Esse é o Matheus Ryder, o instro do momento O que acontece é da aldeia, porra O que acontece é da aldeia, porra Eu dou desporras Se tu subir São João Tu já sabe o que acontece Eu dou desporra Sinto subir em São João, já sabe o que acontece Filhos Raiders, seu coitado Já sabe o que acontece Olha o que acontece Obrigado.